dúvidas sobre diferentes contratos dessa pasta com a empresa comercializada para atendimento nos prontos-socorros municipais, além de falar sobre a atual situação do atendimento na saúde do município. Convido a vereadora Cátia Ferraria que recepciona a secretária até para sentar do meu lado aqui, por favor. Cátia Ferraria Maratão será considerado cinco minutos. A senhora secretária de saúde, por a sua explanação, os vereadores aqui estão marcados em dois minutos, mas eu vou aumentar para três minutos para o vereador estar podendo fazer a sua pergunta, ok? Aos senhores vereadores, para as possíveis interpretações de três minutos, a senhora secretária, para a resposta em cinco minutos. com a palavra, a senhora Alcimê Rocha. Antes de... Alcimê, passar a palavra para ela, Alcimê, eu quero aqui primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade que está presidindo aqui. Feliz com isso e triste com o outro lado, e o nosso amigo, o presidente da casa, Joel Paulo, que é um grande presidente, está vindo aí um ano para o senhor aí, e presidindo também a sessão da camarada. E também ao nosso segundo secretário, o nosso vice-presidente, Cardão, motorista também, que está passada do melhor com o teste do Covid. E também com o coroninho, o coronavírus, o coronavírus também, que está funcionando dessa casa. E quero pedir a todos os vereadores aí que nós pedem a Deus aí que ele se recupere rápido e volta a estar trabalhando com a gente aí. Gostaria também de pedir a colaboração primeiramente a Deus e também para os vereadores juntamente comigo, para que a gente possa presidir uma grande sessão como é. Com a palavra, a secretária de Alcimê. Obrigado. Boa tarde. E colocar que nós estamos vivendo um momento único, né? Mas não dá para dizer que é um momento único, feliz, né? É otimista. Mas um momento bastante complicado, que isso faz com que a gente tente se renovar a cada dia. Todo sábado. Todo sábado que nós passamos por uma pandemia extremamente complicada. Ela tem seus altos e baixos, né? E nesse momento, do final do ano para cá, tinha baixado todo o processo de contaminação. E agora nós começamos aí com um novo vírus, né? Todos vocês já ouviram falar, né? Então, a gente tem que se cuidar a cada dia, né? Não que faço. O pessoal da saúde, né? Eu, como gestora da pasta, o pessoal da saúde está totalmente esgotado. Nós temos muitos profissionais se afastando. Como a gente sabe que muitos, muitos familiares de vocês, como tem o exemplo aqui de colegas que também estão afastados. É um mal que está acontecendo no mundo, não é só aqui em Santa Bárbara, não é só aqui no Brasil. E nós estamos tentando e fazendo de tudo para dar conta disso, né? Muito, não é complicado, porque nós vivemos num mundo de extrema intolerância. As pessoas não sabem mais esperar, não toleram, não se ajudam, né? Não respeitam. Então, isso é muito complicado. Quando você está na saúde, as pessoas não entendem e não fazem o que precisam fazer muitas vezes. Então, dentro disso, hoje, mediante a saúde, ela não vira só em torno do Covid, né? A saúde é muito maior. Além do Covid, tem todas as outras coisas que nós sabemos que a saúde precisa trabalhar. Não é porque tem o Covid que deixou de ter infarto, que deixou de ter AVC, que deixou de ter acidente de trânsito, que as pessoas precisam fazer cirurgias, né? Que não deixam de ter uma EMA, que não deixam de ter uma colexistema. As pessoas não deixaram de ter nada disso. Isso tudo também continua, né? O Covid, ele veio e agregou ainda mais isso. Só que ele veio de uma forma extremamente avassaladora, né? Então, a gente tem que lidar com isso. Porque além de lidar com os pacientes, nós também temos os funcionários. Então, eu estou aqui à disposição, né? Para responder dentro do que for possível, esclarecer as dúvidas que vocês tenham. Estou extremamente disposta a, como a gente sempre faz, a cada vez mais tentar melhorar. A gente sabe que a saúde não é perfeita e a gente não consegue sanar todos os problemas de um dia para o outro. São momentos, né? É como se fosse uma escada integral por integral que nós temos que fazer. São muitas coisas novas chegando e a gente também tem que estudar e fazer com que a gente consiga dar conta disso tudo. Então, espero atingir a expectativa de todos e estou aqui à disposição. Obrigado. Presidente, pela ordem. Pela liderança do PSD, posso perguntar? Obrigado. Obrigado, você mesmo. Pela liderança do PSD, como nós não assinamos esse convite de ofício, gostaria que eu e os outros três, vereadores do PSD, ficassem por último para fazer os questionamentos para a sala secretária. Se todos os vereadores quiserem, posso deixar eu, o vereador do Nilson, o vereador Arnaldo, o vereador do PK, que é do PSD, por último. Obrigado por isso. Pela ordem. E pela ordem do vereador, o vereador Paquim. Até em função da... Boa tarde a todos, boa tarde a secretária. Até em função da minha experiência legislativa, a gente vai ouvindo, a gente vai ouvindo os acontecimentos e acompanhando o que acontece aqui. O pedido dessa natureza merece necessariamente passar pela aprovação do plenário ou não? O Henrique, é melhor passar, né? Vereador, eu vou colocar em votação o plenário. Aí a gente... A gente vê o que pode ser aqui. Então, pessoal, é o pedido do vereador Liel Miranda, nós vamos votar sentados. A prova, em pé, rejeito. Em pé, sentados, sentados, vocês vão fazer o... A gente vai acatar o pedido do vereador Liel. Em pé... Sentados, a prova e a rejeito. O pedido do vereador pode... O pessoal, deixa eu explicar novamente. O vereador Liel, o que a gente pediu. Então, a gente vai votar em prova. Eu pedi para votar em prova. Então, sentado. Já com a prova, a gente diz justamente o vereador Liel. Em pé, está rejeitado o pedido do vereador Liel. Ok? Então... Então, pela hora, o vereador... Baquíssimo, né? Boa tarde, mais uma vez a todos. Seu presente em exercício, careca de esporte, demais companheiros da mesa, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para podermos debater e discutir os assuntos de interesse da nossa comunidade. Não há, senhoras e senhores, neste momento, nenhum outro assunto que se sobreponha à saúde. Esse é um tema, aliás, que essa casa se debruça desde o início da legislatura, porque nós começamos com a pandemia. Essa legislatura é fruto dessa pandemia. Então, a saúde é... Sempre foi, mas de maneira muito especial, essa nossa legislatura tem se destacado por debater aquilo que é mais importante e fundamental para a nossa gente. Secretário, nós tivemos a troca recentemente em função de inúmeros problemas que acabou ocasionando a empresa responsável pelo plantão pediátrico no pronto-socorro Afonso Ramos, a empresa Vanini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais. Nós tivemos a troca desta empresa por uma nova empresa, a segunda colocada naquele processo licitatório e que começou a operar recentemente. A primeira pergunta é esta. A empresa teve um contrato rescindido e todos os seus compromissos, todas as suas obrigações foram findadas ou a Prefeitura escuda a possibilidade de interpelações judiciais por conta de não cumprimento de várias cláusulas ao longo do tempo que ela ficou aqui? Essa é uma pergunta. Uma segunda pergunta é, nós vereadores temos recebido constantemente pedidos de ajuda de munícipes no sentido da falta de medicamentos, de alguns outros produtos que postulmente os munícipes buscam amparo junto com a rede, como por exemplo, fraldas geriátricas. Provavelmente a maioria de nós já recebeu um pedido de socorro nesse sentido. Até que ponto isso tenha afetado e comprometido a rotina da saúde e quais desses itens já estão sendo regularizados neste início de novo? São essas as minhas indagações. Pode responder, secretário. Vereador Marquinhos, realmente nós fizemos a troca de empresa agora no dia 10 de janeiro, a empresa de pediatria, presta serviços médicos com pediatras. Nós tivemos alguns problemas nos últimos três meses com a empresa Vanini, no qual muitas vezes elas não conseguiam prover o pediatra do plantão. Então isso nos causava um grande transtorno. Nós fizemos todas as funções necessárias, fizemos todas as notificações, as conexões. Inclusive, se eu não me engano, hoje está saindo no diário oficial, uma das condições que, para o final contrato, aconteceu. E nós iniciamos com a segunda colocada, nós fizemos toda uma tratativa, com a segunda colocada, para mim se aceitava, assumir a licitação dos plantões médicos, no qual a mesma aceitou e colocou uma data para iniciar. Tinha condições, nós fizemos toda uma conversa com a própria Vanini, para ela manter até o dia 10, até o dia 9, um contrato e a outra assumiria a diabetes. Assumiu. A Vanini não era uma contratada só para nós, não somos, ela era um contrato de pediatria para os dois pronto-socólogos, mas mediante a Vanini, o ex-humano, ele virou, ele se transformou num atendimento respiratório, tanto a parte superior quanto a parte inferior. Então, nós fazíamos tratamento de síndromes respiratórias e internação respiratória no Edson 1. Isso, então, nós levamos todo o atendimento pediátrico para o Alfonso Ramos, tá? Então, por isso que só estava o atendimento lá. Agora, com a entrada da Sinclete, nós retornamos ao atendimento pediátrico também no Edson 1. Então, hoje nós temos dois pediatras dia no Alfonso Ramos e dois pediatras dia no Edson 1. Dois pediatras noite no Alfonso Ramos e dois pediatra noite no Edson 1. Não, no Alfonso Ramos e dois no Edson 1. Então, no total, nós estamos com oito pediatras durante o dia todo, 24 horas, tá? Nos dois pronto-socorros estão funcionando agora, tá? Eles começaram no dia 10. Hoje nós temos a escala quinzenal que eles nos passam. Então, nós já sabemos quais são os pediatras que virão, que vão estar presentes na escala, né? Todos eles estão sendo treinados para sistema, todos os nossos protocolos. Então, assim, atualmente, hoje, está rodando tranquilamente, tá? Ah, assim, não estamos tendo falta de pediatra, não estamos tendo nenhuma desassistência. E sobre a questão dos insumos que você colocou, a questão das fraldas, nós temos uma licitação no qual o fornecedor nos faz entrega. O grande problema é que, no final do ano, eles pararam, entraram em recesso e não nos atenderam. Então, até segunda-feira, nós já fizemos o contato, amanhã já sai a autorização de entrega. Então, até segunda-feira, eles estão nos entregando para a gente poder fazer a distribuição para os pacientes, tá? Então, assim, tem alguns medicamentos que as empresas pararam no final do ano e não fizeram as entregas. Então, eles estão retornando tudo agora e começaram a fazer as entregas. Então, essa semana, nós já recebemos vários insumos, vários medicamentos, né? No qual a gente já faz a distribuição para todos os serviços para poder chegar para a população. É um período extremamente complicado esse final de ano, início de ano, porque a maioria das empresas param, não férias coletivas, não férias coletivas. E por mais que a gente faça uma previsão com um número maior, mesmo assim, a gente nunca sabe o que vem, as patologias que vem, o uso, aumentou o uso de algumas medicações. Então, você programa para uma quantidade, às vezes, é um pouco mais, né? Mas os insumos, os medicamentos já começaram a chegar. Então, a gente já está distribuindo. Com a palavra, o vereador Celso Abra. Sr. Presidente, vereador Careca, novos colegas vereadores e vereadoras, ao público presente, à imprensa falada e escrita, mais uma vez, boa tarde. Também gostaria de enlouquecer e agradecer a professora Secretária de Saúde do Cineiro por atendimento ao nosso convite, estar aqui hoje, dando desprezimentos em relação à pasta. Pasta essa, que é de grande, um grande desafio. E esse desafio é para todos, né? Nós estamos aí juntos para tentar melhorar as condições da saúde do povo de Santa Marta, sabendo que não é fácil, sabendo que o cobertor é curto, mas só com a união de todos e, nessa hora, eu acho que é importante realmente uma união para que a gente possa ajudar a melhorar as condições. Vou fazer duas perguntas em uma só, do Cineiro. A primeira é em relação, a gente sabe que existe uma confirmação muito substancial entre a americana e Santa Marta. E grande população que frequenta, principalmente o Fonso Ramos, é morador das humanas. É morador da região do Parque Gramado. Por quê? Porque a americana não tem pronto-socorro. A pessoa que precisa de emergência, emergência americana, vem para Santa Marta ou vai lá no municipal, que fica em Monsenhoras de Fátima. Então, pode falar o que quiser. Quem mora no Parque Gramado, uma grande percentual de pessoas usa o Afonso Ramos. Essa pessoa fica mais próxima de ir no Afonso Ramos do que ir lá no municipal. A americana não tem pronto-socorro por urgência, emergência. O Hospital Infantil de Americana, que era o André Luiz, não existe mais. Você passava hoje e não existe mais nada ali. Então, o estendimento pediátrico vem para Santa Bárbara do Oeste. Então, a minha pergunta é o seguinte. Obviamente, a americana já ajudou muito Santa Bárbara também. Temos que reconhecer isso. A americana já foi uma grande parceira de Santa Bárbara em atendimento de saúde. Mas, hoje, essa realidade está diferente. Santa Bárbara tem, sim, e não está errado, acolhido muitos americanenses para cá. Mas, também é fato que muitos barbarentes têm sido atrapalhados em atendimento de muitas pessoas das cidades. E isso é fato. A minha pergunta é o seguinte. A Secretaria de Saúde tem feito tratativas junto à americana para tentar melhorar essa situação? como está sendo essa conversa, tem uma sinalização positiva a respeito? Eu acho que é importante essa fala porque é uma realidade que, talvez, parece uma desculpa, mas é uma realidade e a realidade daqui tem que ser dita. E a segunda situação, que eu acho que é extremamente importante também, é quanto às cirurgias de catarata. A gente sabe que catarata é uma doença que, muito rapidamente, deixa a pessoa com a visão totalmente comprometida. Então, é essencial a celeridade nesses procedimentos cirúrgicos de catarata e glaucoma. A minha pergunta é o seguinte. Como que está hoje a fila de catarata aqui na Saúde de Santa Bárbara 2? Obrigado, Sr. Catarata. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Celso. Realmente, nós temos uma grande dificuldade porque o nosso atendimento, principalmente na urgência e emergência, nós saímos de uma faixa de 400 atendimentos dia e fomos para 800. Nós dobramos o atendimento na urgência e emergência, principalmente na Zona Leste. É fato isso que você está colocando? É fato. É uma realidade. Isso está acontecendo. Inclusive, o atendimento na urgência e emergência, pessoas que precisam de internação, pelo menos por dia, são duas ou três internações que a gente faz contato com o Hospital de Americana para poder transferir o paciente para lá, porque o paciente fala que é de Americana. Então, a gente tenta fazer a transferência dele para o HRI, o Hospital Municipal. A gente tem conseguido fazer isso. A gente tem conseguido fazer a transferência do Afonso Pão para o Hospital Municipal. Eu tenho conversado com o Danilo, que é o secretário de Americana, todos os dias. Nós temos uma invasão não é só das pessoas sul-americanas, mas também de contê-lo. Porque os convênios também não estão dando conta, as pessoas estão vindo para a nossa rede. E assim, nós não podemos falar não. Nós temos que atender, nós temos que prover. Ele também é um cidadão. Muitas pessoas que fizeram contê-lo e contê-lo está no período que não pode atender, está em carência. Então, não são poucas as pessoas. São muitas pessoas que nos procuram por isso. Muitas pessoas que procuram, que já falam mesmo que é de Americana, mas não conseguiu o atendimento lá. Muitos pacientes da Unimed que estão procurando o sistema. Então, assim, sobrecarrega? Sobrecarrega. Mas nós não podemos dizer não para o atendimento. Na urgência, em urgência, nós não podemos dizer não. Nós temos que atender. E depois a gente vai ver como que a gente resolve, como que a gente encaminha, como que a gente diferencia. Mas nós não podemos ligar no atendimento de urgência e emergência. Mas posso colocar que 40% da nossa população atendida, principalmente no Afonso Ramos, não é no município. Pela tratativa, eu acho que se vocês viram o jornal hoje, o IPTV, eu acho que estava no ano municipal, no pronto-socorro lá. E eles têm, eu acho que é 3 ou 4 médicos que atendem. E o atendimento lá está demorando de 6 a 8 horas. E conversando com o secretário de Americana, ele falou que é isso mesmo, não tem como. A demanda cresceu muito, tem muita gente. Muita gente perdeu o emprego, perdeu os convênios e estão migrando tudo para o SUS. Então, isso realmente acontece e é uma realidade para o nosso município. Semana passada tinha gente de Hortolândia, tinha gente de Salto, todo no pronto-socorro. E nós não podemos negar o atendimento na urgência e emergência, tá? E a questão de catarata, hoje, nós não temos fila de catarata. Nós conseguimos zerar a fila de catarata. Catarata pura, tá? Que é só catarata, catarata. Porque tem gente que tem catarata com mais algumas comorbidades. Aí a gente tem que mandar para uma referência. Mas a fila de catarata, ela foi zerada. Hoje, nós já estamos marcando os pacientes que estão entrando agora. Oi? Catarata, tá? Então, assim, os pacientes que estão entrando, passando no médico agora e tem indicação de cirurgia de catarata, nós já estamos fazendo o pré-operatório para poder fazer a cirurgia. Tem alguns pacientes que podem dizer assim, ah, mas eu não fui chamado, mas ele tem catarata com alguma outra coisa que não pode ser operado aqui. Tem que ser operado em grandes centros como a Unicamp. Alguém quer mais perguntar? Ninguém se inscreveu aí? Pela ordem, vereadora Cátia Ferraro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que nós acompanham pelas redes sociais, nossos ouvintes. Boa tarde ao público presente, imprensa. Boa tarde, nobre secretária, senhor presidente, vereador externo e demais ouvintes. Secretária, nós, como parte da Comissão de Finanças, nós estamos acompanhando, eu estou acompanhando algumas licitações para o chamamento. E existe, pendente ainda, as três licitações da UBS, do Jair Interna, e do laboratório, e da UBS da Rua Portugal. Então, até o último andamento que eu consultei, estava para assinatura no dia 17 de novembro. E ainda já se abriu novas licitações para a contratação das novas empresas, a fim de se melhorar a saúde, as licitações do Centro da Mulher e do Cátia, que foi junto, do São Francisco. Em relação às três primeiras licitações já em aberta, em que pé estão essas contratações? Só sabe o meu formato? Boa tarde, Cátia. Eu assinei os contratos ontem, das unidades básicas, tá? O prefeito também deve ter assinado ontem, para dar procedimento e abrir a ordem de serviço, para iniciar. Então, já saiu, já teve o ganho do ouro, né? E a gente já assinou o contrato, vai sair a ordem de serviço, para eles já iniciarem a construção. Tá bom? Tá bom? Senhor presidente em exercício, careca, a toda mesa, a todos os vereadores, nobres vereadores, vereadoras, a todos que nos assistem, em especial a Renata, muito obrigado pela ajuda na época da acompanha. A todos que estão em casa, eu espero que depois dessa vida da secretária, a gente possa ter as sete assinaturas do Céu. Agora, estou ansiosamente, para que depois, na hora dos referimentos, a gente possa trazer a gestora do contrato aqui, porque a investigação que nós estamos propondo, em relação à falta de médico, tem um contrato específico. Nós o chamamos aqui, para falar do período todo, de covid, das questões que são complicadas, é uma questão específica, porque nós estamos pagando 4 milhões e meio, fora os médicos da rede, contratação de mais médicos. Eu não aguento mais, tantas pessoas marcando, a gente vendo pessoas chorando, pessoas morrendo, e a gente não querendo fiscalizar. As perguntas são as seguintes, em relação ao contrato, porque é isso que importa, que é o contrato 77, o valor inicial do contrato 77 é de 4.499.989. Contrato que foi editado por mais de um ano, conforme o editamento contratual 64-2021, pelo mesmo valor. O contrato especifica que os valores do contrato são pagos em parcelas. Qual o valor dessas parcelas pagas por mês? Todos os meses foram pagos os mesmos valores? Na falta de fornecimento de pessoal para a precisão de serviços PES, havia desconto das parcelas para não onerar os copos públicos. A senhora tem a família desse detalhamento pago mensalmente, do início do contrato, de 29 de junho, de 29 de janeiro de 2022? Pergunta 2. A cláusula 5 do contrato determina as obrigações da empresa prestadora de serviços médicos pediátricos. Ela determina que rigorosamente a prefeitura contratante do serviço receba a cópia e confie os cartões pontos, folhas pontos, comprovantes de pagamento. Dessa forma, a secretária, porque ela que está aqui, possui as cópias e fiscalizou rigorosamente os pontos dos médicos que prestaram serviço nos pronto-socorros? Nos apresente essas cópias, por favor. Existe um relatório de fiscalização dos serviços feito pelo gestor do contrato ou dos pronto-socorros? Pergunta 3. A cláusula 5, 5.7 do contrato, diz que a secretária de saúde tomará providências cabíveis quando houver mal desempenho na contratada. Quais providências foram adotadas antes da troca da empresa? Houve notificação? Fiscalização? O porquê a senhora, como secretária de saúde, aguardou tanto tempo para fazer a substituição da plena da empresa? É necessário chegar ao caos para que providências sérias sejam tomadas na sugestão da massa? E a pergunta última. A cláusula 7 quanto o contrato prevê sanções quanto a contratada não cumprir com suas obrigações previstas em contrato. A empresa do Enino e da Latina chegou a ser multada em 10% do ano do contrato, pela execução parcial de serviços prestados, conforme o ponto da letra C da cláusula 7. Só para finalizar, senhor presidente. Falta uma linha? Se não houve aplicação de multa, o porquê a prefeitura não cumpriu com seu papel de aplicar e requerer as canções severas e rigorosas como consta no contrato com a contratada? Como vereadores, a gente tem que buscar a comissão que dá essas respostas? Eu peço para que tenha sete lacunhas. Boa tarde, Daniel. Eu não tenho tanto fojamento assim que nem sei o plano. Não consigo chegar ao seu nível de advogado. Mas assim, eu posso falar com convicção. E estar à disposição dos contratos para vocês irem olhar, ver, virar de ponta a cabeça. Fazer o que vocês quiserem, olhar o seu trabalho. Eu não sei? Eu não sei. Será que eu não sei? Está lá. Você pode dizer. Será que eu não sei? Está lá? Então, o que eu vou fazer? O que eu posso falar para você? Os 4 bilhões não são pagos em ação oente. É o valor do contato global. Nós temos, nós fazemos a fiscalização de todos os plantões. Pessoal, vamos guardar a respondida para o vereador Leão e para nós, vereadores e para a população, por favor. Nós fazemos a fiscalização de todos os plantões, tá? Então, assim, se o médico atrasou para entrar no plantão, é descontado. Porque o plantão é a parte de 1.560, deixa eu só confirmar. É 1.560, esse é o número. Aí, o que que acontece? 1.542, para o plantão, de 12 horas. Então, todo final de mês, antes da empresa emitir a nota, ela tem que mandar um espelho para a gente poder verificar, plantão com plantão, se realmente ele aconteceu dentro do cartão ponto, se o tempo que ele atrasou, o tempo que não veio, o período que não veio. E a gente desconta tudo aquilo que não estava dentro do acordo, tá? Então, faz toda essa verificação e fala para a empresa, ó, o valor que você mandou está certo, ó, o valor que você mandou não está certo, porque médico tal, ele chegou uma hora atrasado, médico tal, não saiu uma hora mais cedo, então a gente desconta as horas e o pobre não cumpriu as 12 horas, tá? E aí, é liberado a emitida nota fiscal para que a gente possa fazer o pagamento. Isso acontece mensalmente, tá? Então, assim, teve mês que nós tivemos 96 horas de plantão, teve mês que nós tivemos 120, teve mês que nós tivemos 80, porque nós vamos descontando aquilo que não está de acordo na verificação do ponto de cada um, tá bom? Então, isso a gente faz mensalmente. Então, nós não pagamos, como a gente já ouviu falar, que a gente paga os 4 milhões mensais para a empresa. Não. Número de plantão feito é o número, é o valor a ser pago, tá? Isso a gente faz mensalmente em todos os contratos que a gente tem, inclusive mês que vocês estão especificando, é, referente ao contrato da família, tá? É, as obrigações da prestadora, a gente fez as notificações, nós fizemos as notificações, é, é, de advertência, né? É, conforme vai seguindo as regras que a gente tem que fazer, nós passamos, fizemos a solicitação para a administração, e a administração foi fazendo, é, tanto é que ela não pode participar de licitação por dois anos, ela não, ela tem mais alguns itens que ela também não pode fazer, né? Então, todas as notificações, todas as condições que estavam caminhas, a gente também solicitou para que a administração fizesse, algumas já estão feitas e outras estão caminhando e finalizando agora, ela saiu agora recentemente, mas já está, tá, tá, se não foi publicado hoje, tá aí que hoje é o momento de ser publicado, a última atenção que ela está recebendo, tá? É, e aí você perguntou o porquê da demora, né, de mudar a empresa, né? Foram dois meses que a gente teve, porque assim, nós não conseguimos fazer, e você sabe muito bem disso, né? Acho que você já foi secretário, então você sabe disso, que a gente não consegue fazer as coisas de um dia para o outro, na prefeitura, mediante todas as regras, as leis, então nós tivemos que fazer o contato com a empresa. com a empresa colocada, até ela mandar por escrito o acerte, para a gente começar os trâmites, dar a entrega da documentação, para a gente poder fazer a mudança da empresa, tá bom? Zero. Zero. Quinta parte. Qu sentido, мнemos. Obrigada.